Eu sou a doutora Vanessa Ferraz, veterinária na Clínica Strix e eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre comportamento. Um dos problemas que a gente tem muito frequentes hoje em dia são os cães e gatos também que têm uma dificuldade de comportamento. É comum os proprietários, os tutores, não saberem que devem treinar seus cães e como também. E é um problema muito importante pra gente, pros veterinários, porque se você traz seu pet na clínica e ele é bravo ou ele não consegue se comportar e você não consegue controlar ele, isso dificulta muito o atendimento. Dificulta pra coletar um exame, dificulta o exame físico. Já houve casos em que a gente não conseguiu atender um pet de uma maneira totalmente satisfatória porque ele era tão bravo ou tinha tanto medo que acaba atrapalhando realmente o diagnóstico. E foi percebendo que a gente tem esse problema com muita frequência que surgiu a parceria com o Rafa Leixo. O Rafa, ele trabalha com comportamento, ele ensina os tutores como treinarem e se relacionarem com seus pés. Eu acho que isso é muito importante pra saúde dos animais, inclusive, porque um bom relacionamento melhora muito a qualidade de vida dos pés. Temos alguns pacientes nossos aqui da clínica que já trabalham com o Rafa há algum tempo e a mudança é nítida, a melhora é clara pra gente. E o Rafa veio só pra somar. É uma parceria que tem sido muito importante pra nós. Ele é um cara super competente, que só trouxe benefícios pra todos nós aqui da clínica, com certeza, com a sua habilidade e seu dom pra treinar os animais. E o Rafa é um cara super competente.